Nós somos o Desíduo Coletivo e gravamos esse vídeo especialmente para conversar e partilhar algumas ideias com os estudantes do Ciclo Fundamental II do Ensino Médio e com os professores de artes que vêm utilizando o nosso trabalho, principalmente a performance cegos, como ferramenta didática para ensinar, para trazer a reflexão sobre alguns temas ligados à arte contemporânea. Bom, para começar, eu vou, portanto, explicar quem é, o que é o Desíduo Coletivo. Nós somos um grupo de criação artística que desenvolve trabalhos através da mistura entre a arte urbana, a arte da performance e as artes visuais. Cegos é uma performance urbana em que a gente questiona o padrão de comportamento do mundo contemporâneo. Se estamos cegos, o que causa a nossa cegueira? O objetivo desse trabalho é provocar a reflexão em vários eixos, no político, no econômico, no social, no religioso. Em cada cidade que a gente se apresenta, a gente convida artistas e não artistas, ou seja, pessoas com ou sem experiência em artes, para responder a seguinte questão. Qual é a cegueira da sua cidade? A partir dessas respostas, a gente cria um trajeto a ser realizado dentro de cada cidade. É com a participação de cada pessoa que o trajeto é construído e o coro ganha vida. A performance é uma forma de expressão artística bastante versátil, pois ela costuma mesclar ferramentas visuais e ferramentas cênicas em ações que promovem imagens fortes, muitas vezes polêmicas, uma vez que trata-se de uma expressão disposta a desafiar algumas normas, disposta a pisar, inclusive, em terrenos mais arriscados. No desvio coletivo, nós temos a prática de criar intervenções urbanas por meio de ações performativas e, nesses trabalhos, os espaços públicos da cidade acabam sendo a plataforma principal para a reflexão de temas ligados a questões políticas e sociais. Então, para nós, a cidade não é um mero cenário, e sim uma forma de linguagem. No desvio coletivo, nós pensamos que existe uma potência muito grande no trânsito de possibilidades que advém do encontro entre a performance e a cidade. E nesse encontro, nós pretendemos produzir imagens que levem os habitantes a refletirem sobre diferentes temas sociais. Uma das características do nosso trabalho é o artivismo, que é a junção de arte e ativismo. A gente pretende, com isso, que os nossos trabalhos façam sentido para a sociedade como um todo, e não só para a gente individualmente. Então, são temas de repercussão social, geralmente estão nos jornais, coisas, pautas, que estão todo mundo falando no momento, que a gente incorpora ao nosso trabalho e faz com que ele também ganhe um tom político, não é simplesmente artístico e poético. É um momento que a gente utiliza do nosso trabalho para fazer uma reflexão acerca da nossa sociedade.